Bem, beleza? Eu sou o Velberen, você está no Bom de Garfo e hoje estou a fim de comer picanha, mas é final do mês, rapaz. Cartão ainda não virou, o que a gente faz? Procurei no aplicativo a picanha na marmita mais barata e o que eu encontrei foi de R$ 31,90. Será que está compensando? Será que a picanha está boa? Vamos ver aqui. Mas também comprei uma que estava mais na média, sim, R$ 46,00 a marmita. Mas era na média, tá, gente? Não era o mais caro, não, porque o cartão não está dando. Mais caro e o preço ia lá para cima, assim, também, né? A de R$ 31,90 é essa daqui da Vila da Nona e a de R$ 46,00 é essa outra da Carboni Pume e Sanduíche. Aparentemente, a de R$ 31,90 da Vila da Nona está mais caprichada, né? Ou pelo menos a embalagem está maior. Vamos ver aqui agora a saladinha. Potinho simpático. E esse potinho aqui vai ter o quê? O que tem aqui? O que tem aqui? Ó, 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 ó. Eita, peraí. Essa aqui é a picanha. Nossa, a picanha é de 31 pila. Cara, de picanha tem, né? A gente já vai saber se está gostosa. No restaurante não estava falando para escolher o ponto, mas normalmente vem ao ponto, né? Parece que filetaram aqui a picanha e chapearam ela. Vamos ver como é que está, mas é importante a marmita aqui também, né? Claro. Como é que está aqui? Ô, ó, ó. Aqui está caprichadão, hein? Aqui está caprichadão. Aparentemente, aqui é uma polenta. Está com cara de polenta. Vem uma farofinha com linguiça, arroz, feijão, macarrão e um repolho roxo. Aqui está bonito. E agora a do carbone, de 46 reais. Essa aqui é a saladinha. Saladinha um pouquinho mais verde, um pouquinho mais caprichada. Potinho número 2 aqui, vamos ver. Opa, olha só, estava abrindo virada aqui, quase foi para a mesa, né? Era o feijão, minha gente. Feijãozinho vem separado aqui, para dar uma igual ao arroz. E o que interessa está aqui. Bom de garfo, o melhor canal de unboxing de marmita de baixo orçamento do YouTube brasileiro. Uou! Aí sim, hein? Aí eu gostei. Aqui está com uma cara bonita. Aqui está com uma cara bonita. Chegou até da água na boca aqui agora. 14 reais de diferença. Em uma, a picanha está bem mais bonita. Na outra, a marmita em geral está com uma cara mais legal, né? Está bem mais caprichada, né? Vamos experimentar então. Vou passar aqui para o pratinho, para ficar mais fácil para cortar. Isso aí. E vamos ver como é que está essa picanha. Aqui. Olha só, bem passada. Como a gente tinha imaginado, né? O outro corte aqui. Vai aqui, né? Mesma coisa. Tá bom. Tem gente que prefere a picanha assim mesmo, né? Sem aquela marquinha de sanguinho assim no meio. Mas, fica no gosto do freguês. A gordurinha está bem boa. Pegou uma tostadinha legal aqui. A carne até que está saborosa, mas está bem mais seca do que se esperava de uma picanha. Um pouco mais firme também. A impressão é que a gente está comendo um bifão um pouco mais grosso, né? Do que normalmente aí o pessoal faz bife. Mas vamos ver a comida aqui da marmita para ver como é que está. O feijão está bem firminho, bem cozido. O arroz também. O feijão, ele é mais temperado no alho mesmo. Bem simples aqui. Prepara dele. Sacarrãozinho, óleo e óleo. Pega bem leve no sal, no tempero. Quase inexistente. Bem aquele sabor de comida de buffet. E a polentinha. Homem polenteira. Gordo polenteira. Está gostosa. Bem salgadinho, bem temperadinho. Comida mais bem temperada aqui do prato deles, com certeza. Mas essa farofinha também está com a cara boa, né amor? Está sim. Hum. Eu estranhei aqui porque é levemente adocicada. A farofa em si está bem salgadinha, mas mistura com a cebola. Vem um adocicado também com a linguiça. Que não é uma linguiça. É uma salsicha de frango. No geral, a marmita é bem básica, mas bem preparada também. Eles não usaram muito em tempero, sal, essas coisas. Bem no padrão. Vem sachezinha aqui de molhinhos e temperinhos. Se quiser dar uma incrementada aí por tua conta mesmo, também dá. A carne eu achei que está gostosa, mas não matou a minha vontade de comer picanha, né gente? Vamos falar a verdade. Vamos experimentar a outra então. Ué, e esse repolho aí? Ah, esqueci do repolho. Como é que está o repolho? Hum. O repolho roxo, o refogado, está bem simpático, bem crocante. Dá uma crocância na marmita. E agora, a da carbone. Marmita de R$46,00. Picanha aqui, está bem pesada, mas um filetão de gordura aqui também está top, né? Tem outro pedacinho. Opa, olha só. Aqui embaixo tem polentinha frita. Que virou papo aqui, que estava ligeiramente embaixo da carne. Ó, ficou toda molengona. Deu uma despedaçadinha ali, tentando tirar, mas... Hum. Hum. Delícia, hein? Sabe que fica bom polenta empapado na carne? Mas o que interessa está aqui. Vamos ver então. Como é que está? Meio durinha. Também passada. Pouquinho menos do que a outra, né? Mas também está. Acho que para pegar aquela picanha sangrando mesmo, eu só pedindo na churrascarinha, hein? Então, é que eles têm a mal passada. Eu pedi ao ponto. Ah, tá. É, isso aqui não é ao ponto, não. Isso aqui é bem passado. Então foi pedido ao ponto, né? Sim, ao ponto. Olha aí, pessoal. Como é que está a fibra da carne? Hum. Hum. O saborzinho dela está muito top, principalmente por causa da capinha de gordura aqui, que está mais grossa. Só que, ó, o bicho está duro, viu? Dá para ver aí no sacrifício para cortar. Mas o sabor está bem bom, né, amor? Está sim. Vamos estar comendo ali também. Está um saborzinho bem pronunciado. Talvez tenham usado algum realçador de sabor aí. E veio uma unidade de linguiçinha aqui também. Como é que está essa linguiçinha aí? Aqui. Linguiçinha bem gostosa, bem suculenta, né, amor? Saborosa também. A linguiçinha está muito boa. Passar o arrozinho, a farofinha e o feijãozinho para o prato. Que como a marmita é compartimental, ela fica um pouquinho difícil de misturar, né? Eu quero misturar. Aqui o feijãozinho. Aí, agora sim, hein? As picanhas agora estão tudo cortadas, mas eu vou botar aqui no prato para enfeitar. Beleza. Vamos ver como é que está. Arroz e feijão. Da família brasileira. O caldo do feijão está bem cremoso. Parece que é daqueles que batem um pouquinho do feijão para engrossar o caldo, sabe? E está bem saboroso, bem temperado, mas não com aquele tempero de comidinha caseira. O arroz está duro. E a farofinha, como é que está? Farofinha tem cara boa, hein? A farofa está bem sequinha, bem boa. Dá para sentir bem aí o sabor da gordura do bacon. Deixa eu dar uma engarfada com tudo aqui, ó. Adorei a farofa. Mas olha, vocês sabem que eu sou polenteiro. Tem essa polentinha aqui, ó. Não é bem daquelas polentinhas crocantes. Eu não tenho preferência entre crocante ou macia, né? A parte de fora. Para mim, dos dois jeitos, está bom. Desse jeito, a gente prefere crocante. Só que ela está muito bem temperada, muito saborosa. E ficou mais saborosa ainda por causa da carne que escorreu uma gordurinha nela. E aí, amor? O que você achou? Eu gostei bastante do Vila da Nona pelo valor, né? Assim, baratinho, baratinho. Não é? É, 31 de uma marmita, né? A gente consegue comprar um outro prato, assim, bem gostoso por esse valor, né? Que não seja a carne. É. Agora, o outro, fiquei um pouco decepcionada. O da Carbone, eu amei a polenta. Foi a coisa que eu mais gostei aqui, que eu comi hoje. Foram as polentas, estavam divinas. As picanhas, das duas, tipo, não é aquela picanha, sabe? Que a gente sonha, que a gente deseja, quando a gente fala picanha. Se não é aquela imagem da picanha que aparece na cabeça, exatamente. Estavam boas, as carnes estavam boas. As duas são marmitinhas, bem preparadas, bem gostosas. Mas pegando o custo-benefício, o contexto geral, o produto que a gente recebeu, eu acho que eu também fico com a da Vila da Dona. Da próxima vez, a gente vai esperar o cartão virar, hein? Vamos pedir de churrascaria mesmo, que aí a coisa deve ser diferente. Mas a intenção desse vídeo era essa mesmo, né? Ver como que estão as marmitas de picanha com o valor mais baixo aí. Que o da Vila da Dona era o mais barato, que a gente encontrou hoje no aplicativo. E o do Carbone, ele tava um pouquinho mais caro, assim, mas tava dentro da faixa ainda. Foi isso que a gente experimentou. Mas subindo aí o orçamento, também sobe a qualidade da carne. Eu fico agora no aguarda os comentários de vocês, falando o que vocês acharam dessas marmitas com picanha. Vale a pena ou é melhor pegar uma marmitinha baratinha mesmo, economizar a grana, daí quando quer comer picanha, vai lá e mete o louco e compra uma picanha de churrascaria. Comentem para nós, cliquem no gostei, compartilhem o vídeo com os seus amigos. E se essa é a primeira vez que está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Falou!